Erros comuns em português Isso ou aquilo Entre eu e você ou entre mim e vocês? O correto é entre mim e você, pois depois de preposição deve-se usar mim ou ti. Exemplo Entre mim e você não há segredo. Ele está mal-humorado ou ele está mal-humorado? O correto é mal-humorado, pois mal é o oposto de bem e mal é o oposto de bom. Exemplo Ele é mal-sucedido, ele é mal-caráter. O correto é há dez anos, pois o A deriva do verbo haver e indica passado, podendo ser substituído por faz. Exemplo Usa-se para eu Exemplo Marcelo Trouxe cartas para mim João pediu para eu curtir as fotos dele O que é a minha vida? O que é a minha vida? Ele é mal-humorado ou ele é a minha vida? O que é a minha vida? É a minha vida? Tchau.